Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ignorem que eu tô falando um pouco embaixo, porque deve ser o quê? 5h e pouca da manhã, tá todo mundo dormindo. Então eu tô falando embaixo pra ninguém ouvir, não acordar os vizinhos. Hoje é quinta-feira, dia 23, eu acho, e eu vou viajar pra Rael do Cabo. E todo mundo pediu pra fazer o vlog da viagem, então eu resolvi fazer. Vou tentar mostrar tudinho pra vocês, mas se eu não ficar falando muito durante o vídeo, porque eu tenho vergonha de gravar na frente das pessoas, então eu fico um pouco travada. Mas eu vou tentar me soltar. Mas enfim, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Toda hora que entra a gente aqui, eu paro de falar com vergonha. Tirar uma foto, Není. Olha, dá um beijo. A gente vai sair agora, eu vou ir mostrando um pouco do caminho pra vocês, e quando chegar lá, eu aviso. E antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, a gente curte o vídeo. E é isso, bora lá. Pera, 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 pera. Antes de começar esse vídeo, eu quero falar com vocês. Sobre um book que tem mais de mil dicas de beleza, tratamento de caseiro, várias coisas, gente, que vão te mudar, ó, da tua cabeça até a pontinha do teu pé. Tu vai ver a mudança, gente, que vão te mudar pra melhor. São dicas que vão deixar você muito mais linda do que você já é. Tem desde cuidados com o cabelo, cuidados com a pele, unha, ensina máscaras que vocês podem fazer aí na sua casa que vão salvar, gente, a tua pele, deixar ela igual uma ampundinha de neném. Dicas de como eliminar gordura fácil, gente. Essa daí até eu vou querer. Porque eu tô precisando bastante também. Dicas pra aumentar a tua autoestima, gente. Dicas pra tu se aceitar. Eu preciso, gente, essa parte eu vou ler de verdade, porque eu tenho muito problema de autoestima e essas coisas. Então eu vou ler, gente, porque eu sei que tem muita gente aí do outro lado da telinha que fala que tua autoestima baixa e me pede pra fazer um vídeo. Então, gente, nesse e-book tem tudo explicadinho. Várias dicas que realmente funcionam. E tudo isso, gente, e muito mais coisas que se eu ficar falando aqui, o vídeo vai ficar, ó, uns 20 minutos. Por apenas R$49,90 pelo meu link, gente. Pelo link que tá aqui na descrição. Eu ia comprar ele por R$100,00, mas eu consegui fazer uma parceria com o moço. E consegui um descontão pros meus inscritos. Então se vocês entrarem pelo meu link, vai tá R$49,90 apenas nesse e-book, gente. De R$100,00 foi por R$49,90. Menos da metade do preço. E com R$49,90 tu não compra nem duas pizzas. E pizza nem te deixa bonita. Então vale muito mais a pena tu investir numa coisa que vai fazer você se sentir melhor no exterior e no interior também. E aí, gente, eu tenho certeza que quem comprar não vai se arrepender nem um cadinho assim, não vai se arrepender. Então tá aí, gente, o primeiro link que tá aí na descrição, acessem ele, comprem esse e-book. Vocês vão ver que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. E aí, gente, podem voltar pro vídeo. Agora eu vou parar de perturbar. Gravar com você, horas da manhã. Tempo de ser roubada. Não, de hoje não. Eu vou postar quando a gente voltar, porque lá não vai ter internet pra postar vídeo. Gente, eu sou a única pessoa que sempre lava muita bolsa pra viajar. Muito bom. Pessoal. Vamos ver a peça, gente? Eu também acordei agora. É, mas você quer, mamãe? Vou comer uma tangerina. Acabamos de chegar aqui, gente. Eu já dormi, já acordei, já dormi de novo. E agora a gente chegou. E a praia é bem pertinho da casa, gente. Eu acho que foi mais ou menos umas três horas de viagem. Mas a praia é bem pertinho. Depois eu vou mostrar pra vocês onde estão, os amigos humanos. E é isso. Vou tirar as malas do carro. Minha terra do céu. Ai, 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 ai. Eu sou gostosa? Eu sou gostosa, mamãe. Ai, que linda. Ai. A gente tá indo na praia agora. A casa é ali naquele portãozinho ali de madeira. E agora a gente vai na praia. Eu vou mostrar pra vocês a distância. Eu não quero perder o que está faltado. E on e on, we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on and on, we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on and on, we'll go. A gente chegou aqui. Não sei se vai dar pra ouvir direito, mas... Não sei se a gente vai tomar banho. E fez só eu e ele. E agora eu vou fazer umas fotos aqui. Super top. E é isso. A gente já tá indo embora. Fiz umas fotinhas de muito maneiras. Então se vocês quiserem me ver, me segue lá no Instagram. Que é isso que vai estar aparecendo aqui. Porque provavelmente vai ter umas fotinhas legais lá. Eu já mergulhei na água. Ele tá arrumando esse bagulho aqui. Tá desmontando tripé. Tem que vir pra praia assim só eu e Rian. Porque se tiver mais gente, eu fico vergonha de tirar foto. Então eu aproveitei que hoje tava só eu e ele. Então eu me soltei. Porque não tinha ninguém na praia, gente. A praia vazinha. E a casa ali. Mas como não tinha ninguém, eu aproveitei pra tirar várias fotos. E eu já tô toda cagada. Tô cheia de rima derramando aqui. Por causa que eu entrei na água e escorreu tudo. Mas gente, tá maravilhoso esse céu. A gente vai em casa agora comer. Mais tarde da noite a gente deve voltar. Tem mais três dias de viagem, eu acho. Então vai ter muita coisa pra gravar ainda. E é isso, gente. Um beijo. E olhem esse céu lindo, meu Deus. Então gente, hoje é outro dia. Bom dia. A gente já tá indo pra praia de novo. Tá bom. Tchau, tchau. Ai, tá jogando a areia em mim. Ai, que nojo, mané. Ai, que perigo. Oi, gente. Bom dia. Hoje é outro dia. O nosso último dia quente. Vem nessa praia hoje do Pontal. E eu vou gravar pra vocês. Eu tô gravando tudo errado. Mas enfim, eu prometo que o próximo vlog vai ser mais direito. E aí, eu tô gravando. E aí, eu tô gravando. e a blusa pra dar pra enxergar. E, meu Deus, que praia maravilhosa. Aí vi um monte de caranguejo, tá? Entra embora agora, vamos? Eu não vou mais pra lá, mãe Mas tu vai embora agora, mãe Não sei nada Muito Olha como é lindo, gente É o amor da minha vida Gente, a gente tá indo embora da praia agora Foi o nosso último dia aqui A gente vai embora amanhã de manhã Um beijo Espero que vocês gostem do vlog É mulher, o vídeo tá acabando, né? Eu já fui lá no primeiro link Que tá na descrição do e-book Não foi, né? Então tu vai agora Não esquece E é isso, gente Um beijo Gente, a gente não vai embora hoje Só amanhã, eu acho que depois do almoço Isso dá pra gravar, eu gravo mais pra vocês No caso, a gente veio na quinta Ficamos quinta, sexta Sábado e hoje é domingo E amanhã a gente vai embora depois do almoço E aí, gente, a gente tá na praia que tem perto da casa Mas hoje de dia a gente não ficou nessa A gente foi em outra E aí, gente, espero muito que vocês gostem desse vlog Tá todo bagunçado Mas é de coração E eu até vim aqui pro canto Pra falar com vocês, gente Porque eu tenho tempo de falar pra esses outros Mas eu vim falar Eu tô muito grata a vocês pelos 100 mil inscritos Gente, eu nem sei como agradecer, na verdade Às vezes eu tô achando que é mentira E eu tô... Eu ainda tô paz, mas Eu não tô acreditando Gente, sério 100 mil inscritos é muito... Gente, botar 100 mil pessoas na minha frente Eu vou ficar assim, ó Porque é muita, muita coisa E eu sou muito grata a todo mundo que tá chegando agora Começaram a fazer parte da nossa família E que me ajudou a chegar aos 100 mil inscritos E que gostem do meu canal Gostem do meu conteúdo Gostem de mim E muito obrigada, gente Pelas mensagens de carinho que eu recebo Pra vocês Eu fico... Mano, eu fico babando Vocês mandam cada mensagem linda E eu fico, meu Deus do céu Que coisa linda E é isso, gente Um beijo Muito obrigada pelos 100 mil inscritos E é isso, gente E é isso, gente